Linhares concentra grande parte do que resta da Mata Atlântica no Espírito Santo A Reserva Biológica de Soretama, a Reserva Vale e a Floresta Nacional de Goitacazes são as maiores poções remanescentes da Mata Atlântica na região Com um grande número de espécies endêmicas e vegetação de mata tropical com árvores com mais de 30 metros de altura a Rebil Soretama, como é chamada, é um patrimônio biológico protegido mas que tem sido alvo de degradação humana Já a Floresta Nacional de Goitacazes está mais pertinho da cidade cerca de 5 quilômetros de distância e é outro santuário da fauna e da flora brasileira São 1.425 hectares de floresta administrada pelo ICMBio desde 2002 Com tamanha riqueza natural, o desafio do poder público e da sociedade é proteger este ativo ambiental valioso Nesse sentido, a educação ambiental tem sido uma das ferramentas usadas pela Secretaria de Meio Ambiente do município Uma das ações aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 21, Dia da Árvore Alunos da escola Maria Souza Matias, do bairro Movelá fizeram o plantio de várias espécies numa área degradada Hoje é o dia da árvore, mas todos os dias são importantes E a gente trouxe aqui as crianças da escola exatamente ao lado dessa área que está sendo recuperada E é muito importante que elas se sentem em parte, elas se sentem responsáveis e conseguem replicar para os pais Estão sendo contados mudos de espécies nativas O terreno foi regularizado, foi retirado em tudo E aí, ao longo do tempo, a gente vai cada vez mais melhorando para que as crianças consigam ouvir e aproveitar a área